Oi pessoal, voltei para mais um vídeo. É domingo e hoje a gente vai visitar o navio, então arrume-se comigo mais logo. Hoje tem visitação lá no navio, lá no porto que está aqui em Fortaleza, o navio da Marinha, e foi aberto ao público, então a gente vai lá. Tchau. 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 Amém. 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 Então, pessoal. Foi assim. É muito bom. Tem a fila e a espera Mas vale a pena demais É muito legal lá Os navios bem grandes É tudo muito surreal e tal E tem os Os Marieira A gente pode bater foto com eles e tudo mais É bem legal Vale muito a pena E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve no canal Deixa o like, curte, comenta, compartilha Me siga lá nas redes sociais Um beijão e até o próximo vídeo Tchau